A fé é um instrumento da mudança da vida de cada um. As que depositam na confiança, em todas as propostas e trabalham na tua alma, mudam no seu destino. Nosso Senhor que criou o céu e a terra, criou os seres humanos para que eles buscassem a sua felicidade e a sua paz, dando-lhes a oportunidade de reencarnar e com isso aprender. Pois seria muito injusto se cada um tivesse apenas uma vida e dentro dessa vida vivesse ou em regalia, ou em tristeza, ou em pobreza, ou riqueza, com saúde ou doença. Deus seria muito injusto se Ele não te desse novas chances para que tu pudesse ter todas as experiências que alguém pudesse ter. Todos passam por todo tipo de aprendizado. Ora tu está aqui, ora está acolá, cada um tem as suas formas de evoluir. E o Espírito aprende quando ele torna-se humilde. Quando ele se coloca na condição de aprendiz, ele encontra todas as respostas que possam satisfazer a sua vida. O difícil é o ser humano aceitar os próprios erros, daquilo que trouxe os problemas que ele vive. Veja que todos nascem e todos desde pequenos são abraçados pela família. E a família sempre envolve no amor, sempre lhe deposita a confiança, sempre instiga os filhos aos estudos, sempre os elevam à condição moral e sempre ensinam que o caminho da cristandade é a melhor forma. É o que sempre os pais colocam na mente dos seus filhos para que sejam pessoas honradas, pessoas sadias e felizes. Mas ao longo do tempo, cada um vai começando a observar o mundo pelos seus próprios modos, a sua própria mente. E sempre tem naqueles que acham que podem tirar vantagens sobre os outros. Acham que por ter um negócio hoje que lhe é satisfatório, aquilo vai ser para sempre. E às vezes ele esquece de se melhorar, esquece de se corrigir e esquece de evoluir. Aí vem as traições, com o que? Com as facilidades, com aquilo que a mente produz, achando que ninguém vai saber dos deslizes, das falsidades. Aí vem os prejuízos, aí vem as armadilhas, aí vem o desapego, aí vem a falência, aí vem o recomeço. E às vezes o recomeço, quem está o fazendo, quer logo chegar aonde estava. Estava no topo da montanha, foi ao pé e agora quer subir rápido outra vez. Esquecendo ele que a sua subida talvez não foi devidamente preparada para ele poder se sustentar na posição que ele queria estar. Quantos ficam no poder a vida toda e conseguem manter o equilíbrio? E conseguem manter a sanidade, conseguem ser justos, bondosos, caridosos, conseguem o apoio. Vejam que nem os reis conseguem agradar todos os teus súditos, nem os bispados, nem os papados, nem as lideranças religiosas conseguem agradar. Ficam pouco tempo no poder e depois a própria força do tempo os faz terem que sair para mudar. Assim são os líderes, assim são os políticos que vêm e vão e não conseguem agradar. Assim é quem está vivendo a sua vida na simplicidade, na liderança da sua família. Se ele não evoluir e não acompanhar o progresso, ele não consegue estabilidade dentro da sua própria casa, ou seja, ele começa a matar a própria raiz. Não cuidando dos seus filhos, não estando presente na vida dos seus filhos, não dando uma base moral de sustentação para toda a vida. Aí as lições do tempo são duras, porque os senhores do karma vêm e cobram a ação de cada um. O que você faz, você recebe. Sem o testemunho da fé, da perseverança, dificilmente alguém consegue alcançar o progresso tão desejado. Normalmente vivem em climas de revolta, climas de insatisfações e querem sempre que os outros acelerem na sua vida. Mas nem sempre eles se colocam na condição para que seja acelerada a vida e ele alcance o voo mais alto e ele consiga chegar ao topo e se sustentar. Assim fazem os espíritos aqui em todos os lugares que vêm para lhe ajudar justamente a criar essas condições em ti, para tu alçar esses voos. É difícil sair da terra para poder alcançar esses voos na sua vida, no seu relacionamento, na sua profissão, na sua evolução. Se você não se coloca na posição para poder ser ajudado e quer continuar que as coisas sejam do seu jeito, esqueça-se ou lembre-se que do seu jeito tu construiu o que tem. Dos seus conhecimentos, tu alcançou o que alcançou e se não conseguiu sustentar, porque faltou ainda uma base lá da sua infância, a base espiritual ser trabalhada na fé, na oração, na mudança da mente, do comportamento e na assiduidade que deve ser conservada. Os conhecimentos são as podas que toda planta precisa ter para poder se manter viçosa. Aprendam com a natureza, o que nós ensinamos são esses passos, mas se continuar do jeito que tem e que faz, tua vida não muda. Nós não podemos tomar a tua vida, nós não podemos entrar na sua cabeça e pensar por isso. Nós não podemos decidir a tua vida por você e nem podemos decidir a tua vida por você. Só podemos ajudar. Só podemos tirar os males, tirar as magias, podemos te curar, podemos afastar os obsessores. Mas não podemos tomar a tua cabeça, tomar o teu coração e nem decidir a sua vida por você. Fere a lei do universo. Estamos aqui para contribuir com a sua jornada. Evolua pela humildade, chega-se mais rápido. O que nós ensinamos parece ser o caminho difícil. Mas se tu nunca tiver tempo para cuidar da origem da tua vida, vai ser como você não querer ouvir o que os seus pais ou os seus avós têm a lhe ensinar. Deus os bendiga. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL